Abertura 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 O Satanás Os Satanás estão inflados dentro da igreja E tem feito aquilo que ele quer E os pretalados de Deus Estão deixando acontecer Muitos mãos estão querendo Nerear Só querendo entrar pra ver o que vai acontecer No meio desse mesmo Ou se a igreja vai fechar O que é que vai acontecer Os Satanás estão olhando Errido Quando vocês estão fracos na fé Quando vocês estão dispersos E o Senhor está chamando a atenção De cada um de nós Buscai de Deus enquanto é bem Guarda os seus pés Para entrar na casa do Senhor Viva o Senhor Hoje com a situação Último dia aqui na terra Chega de brincar de frente Chega de paz de conta Chega de impregnantes E que o Senhor de qualquer jeito E se perde de tempo na obra do Senhor Os senhores traem os que de verdadeiros Adoradores Aquele que adora Aquele que adora E o Espírito que é verdade Aquele que não olha As circunstâncias E as dificuldades O Senhor permita-se Que nós olhamos Para o ar e para o ovo Para ver a grandeza dele Não para nos desanimar Mas sim nos fortalecer Diante de todas as coisas Se nós estamos aqui Porque nós somos reter O vento passou Passou Mas se nós ficamos É porque nós somos fortes Em Cristo Jesus Começa a guerrear Na presença do Senhor O inimigo fica diante da porta Olhando Se quem estiver na porta Não estiver preparado Para expulsar o demônio Ele entra E não irá chorar É por isso que o Senhor Chama a atenção Do teu povo Sirva o Senhor De coração limpo Sirva o Senhor De coração limpo O coração levantado O coração voltado Para o Senhor Nós não estamos aqui Para fazer a obra De qualquer jeito De qualquer maneira Nós não estamos aqui Para louvar o Deus morto Mas sim o Deus Que ressuscitou Que não sobe por mim E por você Não quer a luz O que está acontecendo Com a igreja Por que as pessoas Escolhidas do Senhor Estão dispersas Na casa dele O Senhor Anda divertir A cada um de nós Viva como se Deus Uniesse Com o Senhor A tua noiva Nesta noite Feche os teus olhos Vamos falar Com o Senhor Que você está aqui Para adorar Que você não saia De sua casa Para viver Pois Filho Santo Tu és fiel Tu és maravilhoso Meu Pai E eu creio Na tua presença Que neste lugar Porque é real Ah Senhor Agora Santa Maria Está a fim de fazer Para conseguir Meu Pai Mas eu até creio Que eu ponho Em som do Senhor Que você está derrotado Santa Maria Pega a sua bagagem Pega a sua bagagem Pega tudo o que é seu Para ter se retirado Da minha cora Em nome de Jesus Espírito de confusão Espírito de favora Espírito de fornicação Liagem do teatro Porta cheira do inferno Porta cheira do salamás Maldição é editada Maldição é te rejeito Da minha cora Pega a sua bagagem Pega tudo o que é seu Para ter se retirado Senhor Meu Pai querido Coloca teus anjos De guerra Ali naquela porta Meu Pai Eu preciso Meu Pai Que teus anjos Venham venhar Contra essa potestade De Satanás Mas eu me lembro Meu Pai Preciso que o Senhor Para casar A matura do Senhor Sobre nossas vidas Meu Pai Que nós não saímos Da nossa casa E não vai ter o encargo Todas vezes Nós não saímos Que simplesmente Saber o que está Acontecer Ai Espírito Santo Na verdade Capacílio e meu povo Para caixar E guerrear Meu Pai Muitos estão nos perdo Muitos estão no rio Muitos estão preocupados O que fazer O que comer Meu Pai Mas a minha doença Deus Que é o Senhor Que sustentação Fora necessidade Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Esta é o meu Pai De este lugar Oh Deus Entra na vida De cada um Meu Pai Faz um conselho Meu Pai E nós Acha Jesus Nos conselho De dentro Para fora Porque o que saque Fora é casco Meu Pai Nós temos Que ser O lugar De dentro Para fora Deus Que nós Venhamos De um caráter Que estão Diante do Senhor Oh Espírito Santo Amor a ser Que solta Nós Desde que Deus Amor a ser Espírito Santo Ah Jesus Anjo de guerra Vai que aí Vai agora Com o meu Amor Espírito Santo Quebra 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 Agora Jesus Toda ação Cribo Todo Levante Do Sabaná Contra Essa igreja Senhor Quando o Senhor Lá Essa porta O bem Parado Vai Fechar As Sabanás Você que não Usa Desta Boca Mas eu Fala Dessas Palavras Tope Você sabe Quem é o Deus Ao morador Ao teu filho Que não Torno Muito bem Estão Quanto Confiada Para que não Passe Estender Para te Caraca Para te expulsar As apagadas Toca Jesus Toca Nesta Porta Toca Meu Pai Querido Em cada um De nós Meu Deus Eu creio Em Jesus Eu creio Em Ti Eu falo Oh Aleluia Jesus O O Amor Aleluia Aleluia Operando As Amor Suas Tontas Prazer o suorzinho Olha o Senhor, busca esse meu filho Me deixa o Espírito Santo Uma graça e amor A iluminosa e a almoção Um braço de luz O sonho a ti O Espírito de Deus está ali O Espírito de Deus está ali O Espírito do Anís O Espírito de Deus está ali O Espírito de Deus está ali O Espírito de Deus está ali Amém. 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 Amém.